Alô, morena dos cabelos, cacheados Alô, morena dos cabelos, cacheados Vem pra trás, se rebolando é gostoso até demais Agora encaixa, encaixa, encaixa Quero sentir o gostoso do encaixado Encaixa, encaixa, encaixa Quero sentir o gostoso do encaixa O racharia, o topessas, o retorno Chupirinho, bonitinho, bora meu parceiro, Manoel Sobral Assine o paredão Vem no sumbing dos vaquês Eu tô pronto, meu lá Alô, morena dos cabelos, cacheados Quero ver seu rebolado Quero ver você mexer Alô, morena dos cabelos, cacheados Quero ver seu rebolado Quero ver você mexer Alô, morena dos cabelos, cacheados Quero ver seu rebolado Quero ver você mexer Alô, morena dos cabelos, cacheados Quero ver seu rebolado Quero ver você mexer Vai pra frente E vai pra frente E vai pra frente Vai pra frente Se o rebolado Se o rebolado é gostoso até demais Eu disse vem pra trás Vem pra trás Vem pra trás Vem pra trás Se o rebolado é gostoso até demais Agora encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Quero sentir o gostoso encaixado Encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Quero sentir o gostoso encaixado Turma, boa na marcha é cá Bora, 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 Zilvan Rocha o nomeio, tamo junto Para filho do Paredão Tamo junto, meu parceiro Para Ney do Paredão, para o Val do Paredão Olha que chegou, 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 chegou Chegou o momento, olha o momento o gemido do jumento Olha o momento o gemido do jumento Olha o gemido, vai, olha o gemido, vai E eu disse, oh, 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 olha o gemido, vai, olha o gemido, vai que vai E eu disse, oh, 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 olha o gemido, vai, olha o gemido, vai Oh, 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 olha o gemido, vai, olha o gemido, vai que vai Alô, turma, bué, tipo, friseiro e Monteorevo na minha paraíso Ó, chapa, pãe, sai do meio que o bichão vem passando, menino Seja Jorge Madeira, Zé Madeira e meu barrofeio Olha que chegou, 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 chegou o momento Olha o momento do gemido do jumento Oh, 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 olha o gemido, vai, olha o gemido, vai Oh, 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 olha o gemido, vai, olha o gemido, vai que vai E eu disse, oh, 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 olha o gemido, vai, olha o gemido, vai Oh, 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 olha o gemido, vai, olha o gemido, vai que vai Chama no meu piseiro menino Bora meu parceiro Bismarck Cardone Marcançou o radeiro nordestino Alô, acendo o Paraná Rocha menino Sai do meio que o bichão vem passando Alô, meu Lorde, eu tô pronto, nego duro Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Eu viro a cara e finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar E eu tô falando mal de vocês Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto E eu tô falando mal de vocês Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Eu viro a cara e finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Bora Rocha, menino Essa é mais uma nossa, vai aqui Nós bandeiras, é bandeira, meu barrofeiro, menino Ó meu parceiro, o guarda do paredão Rocha, menino Meu parceiro, o aneiro da aposta do Santo Luzinho Hoje tem uma queijada, ela resolveu sair Pronta pra causar, doida, passa e divertida É me duplo pro namorado Dei um trato no cavalo e com o pão se mandou Ela dançou, ela dançou É bolotado que o sol pôneira rochou Ela dançou, ela dançou Fecheu demais e meu cavalo desandou Oh, oh, vaquerinha Oh, vaquerinha Rebolando desse jeito O vaqueiro sai da linha Oh, vaquerinha Oh, vaquerinha Na pista foi zero boi Mas você já tá na minha Oh, vaquerinha Oh, vaquerinha Rebolando desse jeito O vaqueiro sai da linha Oh, vaquerinha Oh, vaquerinha Na pista foi zero boi Mas você já tá na minha, menino Bora meu parceiro, o alçaço Estão juntos e misturados, meu vaqueiro Hoje tem vaquejada, ela resolveu sair Pronta pra causar a doida Passe de mentir Terminou com o namorado Dei um trato no cavalo e com o pão se mandou Ela dançou Ela dançou Rebolou tanto que o sol pôneiro arrochou Ela dançou Ela dançou Fecheu demais e meu cavalo desandou Oh, vaquerinha Oh, vaquerinha Rebolando desse jeito O vaqueiro sai da linha Oh, vaquerinha Oh, vaquerinha Na pista foi zero boi Mas você já tá na minha Oh, vaquerinha Oh, vaquerinha Rebolando desse jeito O vaqueiro sai da linha Oh, vaquerinha Oh, vaquerinha A pista foi zero boi Mas você já tá na minha Menino Bora, turma Bonição Zé Piranha Na minha paraíso Rapazera Bonimão Ei, swing aí dos vaqueiros Menino Busca nós E olha o rebolado que ela faz Olha o rebolado que ela faz Olha o rebolado que ela faz Essa menina dança demais E olha o rebolado que ela faz E olha o rebolado que ela faz Olha o rebolado que ela faz Olha o rebolado que ela faz Essa menina dança demais É show, meu doido Eu tô pronto, meu lar Segundo Se quiser, Bandeira Jorge, Bandeira Marropeiros Do Forró Para Cisto Paredão Por favor do Bonito Santa Fe Mas dançou Raquel Nordest Para o meu parceiro Desparto Cardo Ela chegou Ela chegou Ela chegou Ela chegou Com essa dança envolvente Ela chegou Ela chegou Ela chegou Com essa dança envolvente Sobe no palco Se requebrando E a galera lá E mais tudo olhando Sobe no palco Se requebrando E a galera lá E mais tudo olhando Essa menina Ela é demais Quando ela dança A galera é demais Essa menina Ela é demais Quando ela dança a galera perde mais E no piseiro ela sobe e ela desce Quando toca pisadinha a galera enlouquece E no piseiro ela sobe e ela desce Quando toca pisadinha a galera enlouquece E olha o rebolado que ela faz Essa menina dança demais Mas olha o rebolado que ela faz Essa menina dança demais E ela chegou, ela chegou, ela chegou com essa taça envolvente Ela chegou, ela chegou, ela chegou com essa taça envolvente Sobe no palco se requebrando E a galera lá embaixo tudo olhando Sobe no palco se requebrando E a galera lá embaixo tudo olhando Essa menina ela é demais Quando ela dança a galera perde mais E no piseiro ela sobe e ela desce Quando toca pisadinha a galera enlouquece E no piseiro ela sobe e ela desce Quando toca pisadinha a galera enlouquece Mas olha o rebolado que ela faz Olha o rebolado que ela faz Olha o rebolado que ela faz Essa menina dança demais Mas olha o rebolado que ela faz Olha o rebolado que ela faz Olha o rebolado que ela faz Essa menina dança demais Eu tô pronto, nego duro Bora, Cis do Paridão Bora, Foguinho do Paridão Chega mais um menino Música Dovinciam no álbio, no meu saquinho rosas Dovinciam no álbio, no meu saquinho rosas Fatou pras amiguinhas e já tá virando morro Faltou pras amiguinhas e já tá virando morro Dovinciam no álbio, no meu saquinho rosas Se eu não venha no meu saquinho vozes mando passar a 이후 e já tá virando moda Olho Magudão, Olho Magudão doce Olha o agudão, olha o agudão doce, olha o agudão Chama no solinho, menino Ora meu parceiro, onde é? Deposta o seu coluzinho Bora roxar, menino Ana no solinho, meu roqueiro São Jorge Madeira, menino Do vizinho, do vizinho, do meu saquinho, rosa Do vizinho, do vizinho, do meu saquinho, rosa Faz eu passar, minguinha, aí já tá virando um bote Faz eu passar, minguinha, aí já tá virando um bote Do vizinho, 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 do vinho, 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 Olha o lago, dá um chama no piseiro, meu raqueiro Uma voz do Lava Jato, Boniscão, Barataneiro, Baranhão, Barrocha, menino Isso é Jorge Bandeira, Zé Bandeira, meu barrofeiro, menino Ata no solinho, papai Uma voz do Salão, Santa Mara, Barrocha, papai Tchô, raqueiro Alô, meu lord, eu tô pronto, nego duro Isso aqui é Zé Bandeira, Jorge Bandeira e Barrofeiro do Forro ao vivo Turma boa do Forrozeiro Nato Bora se escartar, turma boa da Agrocampo Hoje eu acordei bem mais sensível do que ontem pra meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Papai no meu rosto, o meu sofrimento, o meu semblante mudou E no sino parado, cabeça voando O som do meu carro, nossa música rolando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sino parado, cabeça voando Atrás do meu carro, os outros cozinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Galojo de licota, vaqueiros de Mauriti, tamo juntos Hoje eu acordei bem mais sensível do que ontem pra meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto, o meu sofrimento, o meu semblante mudou E no sino parado, cabeça voando O som do meu carro, nossa música rolando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sino parado, cabeça voando Atrás do meu carro, os outros cozinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Vai no swing do raqueiro menino Vai no swing do raqueiro menino Agora a sensação do gol preto, arrocha o nó menino Turma, boa forro, zero, nada Vai no swing do raqueiro menino Galera, boa da série Marti Turma, boa da quatro cores É o sucesso, entendo o repartamento dos vaqueiro menino São Jorge Vaneira, São Bandeira e meu barrofeiro papai Sei que você fala por aí que não Jura que é de pé dá o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar E tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela sala Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada E tá desesperada Opa pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Então bebe e vem me procurar Sei que você fala por aí que não Jura que é de pé tá o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração Meu corpo era sua divisão Nosso combinado era não ligar E tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela sala Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar 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 Vem com os vaqueiros, menino! Simbora, menino! Isso aqui é Zé Bandeira, Jorge Bandeira e Barrofei do Forró. Sucesso de Odaí dos Teclados, tamo junto! Bora, Matheus Cedes, Brejo Santos. Maredão do Luquinho lá em Brejo Santos, tamo junto! Fui no forró, tava bagunçada nada, e todo mundo dançando molim, molim. O véi pegou uma novinha no canto, saiu rasgando o salão no meio-dinho. Com os minutos se ouviu cochichar, no agarrado o véi dizia assim. Tu tá querendo, tu tá baixando, tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro véi, vem, tu quer o véi, porque sabe que há que tem. Tu tá querendo, tá? Tu tá baixando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro véi, vem, tu quer o véi, porque sabe que há que tem. Simbora! Alá, meu lá! Fui no forró, tava bagunçada nada, e todo mundo dançando molim, molim. O véi pegou uma novinha no canto, saiu rasgando o salão no meio-dinho. Com os minutos se ouviu cochichar, no agarrado o véi dizia assim. Tu tá querendo, tu tá baixando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro véi, vem, tu quer o véi, porque sabe que há que tem. Simbora! Simbora! Bora, compadre, esses cartazes, arrocha o nome, menino! Simbora! Uh! Bora, dois de valsão! Bora, meu parceiro, vindo bem! Bora, rocha, menino! Seu sucesso, meu parceiro, vindo bem! Bora, meu parceiro, filho do paredão! Bora, rocha, menino! Seu jois, bandeira, Zé Bandeira, meu barrofei! Bora, dei do paredão! Rocha, menino! E olha ela, e olha ela Vim lá de papazinho, veio dançar na favela E olha ela, isso é uma sedução Desceu na sua época, curtir no paredão E olha ela, e olha ela Vim lá de papazinho, veio dançar na favela E olha ela, isso é uma sedução Desceu na sua época, curtir no paredão Ela bate, ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até no chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até no chão Bora, meu parceiro, sérgio do som! Rocha, papai! E olha ela, e olha ela Vida de papazinho e eu dança na favela E olha ela, e sai na sedução Desceu da sua água pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela Vida de papazinho e eu dança na favela E olha ela, e sai na sedução Desceu da sua água pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até no chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até no chão Agora meu parceiro Matheus Cede Alô Milás, meu Ceará Alô Turma Boa do Bairro do Ceará, menino Alô Turma Boa do Bairro do Ceará, menino Alô Turma Boa do Bairro do São Alô Bissão Velha, prepara que os vaqueiros tá chegando, menino Tchau Pareidão do Luquinha Tchau Alôن Alô meu lom tom baldoca Sucesso tamo junto Aqui é o Raquel Zé Bandeira Jóis Bandeira e Barro Ferro do Forró Alô Tom Suato Alô da Euto Junca, tô com a bola doce de saco Galera boa da Mauritina Oh, Lapa de Loiária, Lapa de Loiária, boa Olha, Lapa de Loiária, boa Lapa de Loiária, boa Tá todo mundo querendo é tomar minha goroa Oh, Lapa de Loiária, Lapa de Loiária, boa Lapa de Loiária, boa Lapa de loira, olha a Lapa de loira boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Quando ela chega de carro importado Sonda o paredão ligado, deixa a macharada louca De saia curta, de bumbum arrebentado Deixa a cama arrepiado só de olho na lourona Olha o corpinho que ela tem Olha o rebolado que ela faz Quando ela chega e desce até embaixo O réde não consegue subir mais Olha o corpinho que ela tem Olha o rebolado que ela faz Quando ela chega e desce até embaixo O réde não consegue subir mais Lapa de loira, Lapa de loira boa Lapa de loira, olha a Lapa de loira boa Lapa de loira, olha a Lapa de loira boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Lapa de loira, Lapa de loira boa Lapa de loira, olha a Lapa de loira boa Lapa de loira, olha a Lapa de loira boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Alô, turma boa de São Zé de Piranhas Alô, turma boa de Montioré É equipe do Piseiro Bora, meu parceiro, meu Deus Se vão Bora, meu parceiro, Bismarco Cardoso Baixa, eu sou o Raquel Nordeste Oh, lá pá de loira, lá pá de loira, boa Lá pá de loira, olha lá pá de loira, boa Lá pá de loira, olha lá pá de loira, boa Tá todo mundo querendo, vai tomar minha coroa Oh, lá pá de loira, lá pá de loira, boa Lá pá de loira, olha lá pá de loira, boa Lá pá de loira, olha lá pá de loira, boa Tá todo mundo querendo, vai tomar minha coroa Quando ela chega de carro importado Só de paredão ligado, deixa a macharada louca De saia curta, de bumbum empinado Deixa cada arrepiado, só de olho na lorona Olha o corpinho que ela tem Olha o rebolado que ela faz Quando ela chega e desce até embaixo O rél não consegue subir mais Olha o corpinho que ela tem Olha o rebolado que ela faz Quando ela desce e desce até embaixo O rél não consegue subir mais Oh, lá pá de loira, lá pá de loira, boa Lá pá de loira, olha lá pá de loira, boa Lá pá de loira, olha lá pá de loira, boa Tá todo mundo querendo, vai tomar minha coroa Alô turma boa da Marteca Alô meu Lorde, eu tô pronto, nego duro Bora Valdo Paredão, bora Ranieto, reposto Santa Luzia Arrocha, não é menino Chega mais um, meu raqueiro Repertório do Rini Alô meu parceiro da Besson Alô meu Lorde É de vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta muito Aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo É de vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta muito Aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo Vaqueiro Alô, se são do gol preso Para roxar meu vaqueiro Isso é Jorge Madeira, Zé Madeira e meu barropeiro menino Vem pros vaqueiros, papai Alô meu Lorde O que diria do vaqueiro sem a vaquejada? O que diria do cavalo se não tivesse o vaqueiro? A minha vida é essa, não trocou por nada Cavaluga de mulher, eu sou daquele jeito O que diria do vaqueiro sem a vaquejada? O que diria do cavalo se não tivesse o vaqueiro? A minha vida é essa, não trocou por nada Cavaloca de mulher, eu sou daquele jeito É de vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta muito Aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo É de vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta muito Aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo É de vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta muito, aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo É de vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta muito, aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo Alô, Jundinho e Cota, Vaqueiros e Mauritinho, e para Rocha, minha rapaziada O que diria do vaqueiro sem a vaquejada? O que diria do cavalo se não tivesse o vaqueiro? A minha vida essa não trocou por nada, a maluca de mulher eu sou daquele rei O que diria do vaqueiro sem a vaquejada? O que diria do cavalo se não tivesse o vaqueiro? A minha vida essa não trocou por nada, a maluca de mulher eu sou daquele rei É de vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta muito, aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo É de vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta muito, aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo É de vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta muito, aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo É de vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta muito, aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo Isso é Jorge Bandeira, Zé Bandeira e meu barrofeio Alô, meu loja O Zé Novo Reino, os vaqueiros vêm Alô, minha paraíba, meu rocha, meu barco, São Zé Pina, no Monte Eurebe Alô, minha conceição Bota no swing dos vaqueiros, menino Isso aqui é o vaqueiro, Zé Bandeira, Jorge Bandeira e barrofeio do forró Alô, Breno Motz, alô, meu loja Essa novinha quando chega, a galera enlouquece Fernandrosse Robiton, linda igual a mulher do chefe Abarrota aquela taça, eita que mina gostosa Mano, pira nessa muda, novinha cabulosa E desce, 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 desce Delícia que gostosa, vem quebrava, seu malvado Novinha cabulosa e desce Desce, desce, desce Delícia que gostosa, vem quebrava, seu malvado Novinha cabulosa e desce Desce, desce, desce Delícia que gostosa, vem quebrava, seu malvado Novinha cabulosa e desce Desce, desce, desce Delícia que gostosa, vem quebrava, seu malvado Novinha cabulosa Bora, assista o paredão Bora, dedé, só Essa novinha quando chega, a galera enlouquece Perna, coça e roda então, de língua mulher do chefe Abra, roda aquela dança, eita que mina gostosa Mano, pira nessa muda, calvinha cabulosa Prepara aí menino, vai! E desce, 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 delícia que gostosa Vem quebrar pro seu malvado Calvinha cabulosa e desce, 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 desce Delícia que gostosa, vem quebrar pro seu malvado Calvinha cabulosa e desce, 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 desce Delícia que gostosa, vem quebrar pro seu malvado Calvinha cabulosa e desce, 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 desce Delícia que gostosa, vem quebrar pro seu malvado Calvinha cabulosa Olha o suming do raqueiro Eu tô pronto, meu lá Equipe do Piseiro, turma bolador de oré Simbora, meu parceiro Moedilson Galera do Rio de Janeiro São José de Piranhas Bora Mauritinho Bora roxar mais um menino São Jorge Bandeira, Zé Bandeira e meu bairro ver papai Ora meu parceiro Zé Lidson Bora roxar menino Eu já bati a minha senha, cavalo, tá amarrado Tirei bota, esfora e louva por enquanto liberado Devagar vou calibrando minha mãe Com a guardé que ainda tem discurso e afinal é diferente Sou raqueiro, capa louca, testada, vaquejada Sou pandeiro, derruba, foi E deixar a vaqueirinha apaixonada Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Vaqueirinha, pepa, segue Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Ela é comigo e eu, mas ela Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Vaqueirinha, pepa, segue Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Ela é comigo e eu, mas ela Eu já bati a minha sem cavar, tá amarrado Tirei bota, esplor e luva por enquanto liberaste Devagar vou calibrando minha mente com uma guardela Que ainda tem desulta e afinal é diferente Tô vaqueiro que a falou que até chato Tava queijando, sou fã de derruba, foi E deixando a vaqueirinha apaixonada E quando termina a disputa, é cana na canela É cana na canela, vaqueirinha beba Segue quando termina a disputa, é cana na canela É cana na canela, lá comigo e eu mais rei E quando termina a disputa, é cana na canela É cana na canela, vaqueirinha beba Segue quando termina a disputa, é cana na canela É cana na canela, lá comigo e eu mais rei Alô, meu Lorde, despedindo o som, eu tô pronto Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade aperta, eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo o seu Vou em busca dos meus sonhos, eu estou nas mãos de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade aperta, eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo o seu Vou em busca dos meus sonhos, eu estou nas mãos de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, vai dar certo com certeza Bora, bandeirão do Gesso Isso aqui é o Zé Bandeira, Jorge Bandeira e Barrofeiros do Forró Eu tô pronto, nego duro Alô, meu Lorda, Rocha, o Nó, Mauritinho Bora, minha Paraíba Bora, meu Pernambu Bora, meu Piauí, Rio Grande do Nó Chega mais um, meu Raqueirão Alô, meu Raqueiro Cecil Toda a família, um abraço, meu Raqueiro Bora, bonito Bora, bonito Jatafé Eu não tenho dó Eu não tenho pena Chega a sua frente, sofreu-se E vira com Deus, lá vem Mas eu não tenho dó Eu não tenho pena Chega a sua frente, sofreu-se E vira com Deus, lá vem Mas eu não tenho pena Bora, Jó, Solocultor Bonito e Santa Fé Bora, minha rapaziada Alô, meu Lorda Cura, meu Raqueiro Vem com os Raqueiros, menino Cézé Bandeira Jóis Bandeira E meu Barrofeiro Papá Agora é tarde pra voltar atrás Agora é tarde pra dizer Eu te amo Pra dizer eu te amo Domingo você pensou do que que Me pisou e me humilhou Eu tava apaixonado Mas agora é passado Agora que o papel se reverteu E quem tá sofrendo não sou eu É você É você Eu não tenho dó Eu não tenho pena Eu não sou a mente, sofreu-se E vira com Deus, lá vem Mas eu não tenho dó Eu não tenho pena Eu não sou a mente, sofreu-se E vira com Deus, lá vem Eu não tenho pena Agora é tarde pra voltar atrás Agora é tarde pra dizer que eu te amo Comigo você fez o difícil, me pisou e me humilhou Eu tava apaixonado, mas agora é passado Agora que o papel se inverteu E quem tá sofrendo não sou eu É você, é você Eu não tenho dó, eu não tenho pena Chegou a sua frente, sofreu Se vira com Deus, eu não tenho pena Chegou a sua frente, sofreu Se vira com Deus, eu não tenho pena Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais voltar Seu repertório de desculpas Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída Seu repertório de desculpas eu conheço bem Seu repertório de desculpas eu conheço bem De novo vai querer voltar E eu não vou mais Seu repertório de desculpas eu conheço bem Eu não vou mais Seu repertório de desculpas eu conheço bem E é show Chega mais um papai Seu repertório de desculpas eu conheço bem Mas ela veio mexendo Enchendo o saco perguntando quem é essa piruba aí Mas espera aí Mas espera aí Você não paga minhas contas já não é da sua Conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas espera aí O terceiro car O nome dela é Jennifer Eu me encontrei lá no Tinder Ela não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu me encontrei lá no Tinder Ela faz umas paradas E eu não passo com você Mas ela veio mexendo Enchendo o saco perguntando quem é essa piruba aí Mas espera aí Mas espera aí Você não paga minhas contas já não é da sua Conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas espera aí Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu me encontrei lá no Tinder Ela não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu me encontrei lá no Tinder Ela faz umas paradas E eu não passo com você Se é sucesso nós toca menino Bora meu parceiro Juracimor Se eu tô pronto meu ló Vou misturar o romantismo Com uma sacanagem Misturado daí Pra saber no que vai dar Não vá se preocupar A enquete vai falar Primeiro vamos começar com a romantica Desce novinha Bem devagarinho Pega no pescoço dele Beijo de ladinho Desce novinha Bem devagarinho Pega no pescoço dele Beijo de ladinho Se ele reclamar Aí tu vai sentar Senta, 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 senta Sem parar Senta, 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 senta Vai Bora meu parceiro Bora meu parceiro Raimo Neto R.P.Move Bora meu ló Vou misturar o romantismo Com uma sacanagem Misturado daí Pra saber no que vai dar Não vá se preocupar A enquete vai falar Primeiro vamos começar com a romantica Desce novinha Bem devagarinho Pega no pescoço dele Beijo de ladinho Desce novinha Bem devagarinho Pega no pescoço dele Beijo de ladinho Se ele reclamar Aí tu vai sentar E senta, 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 senta Sem parar Senta, 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 senta Sem parar Senta, 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 senta Sem parar E senta, 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 senta Sem parar Senta, 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 senta Sem parar Senta, 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 senta Sem parar Senta, senta, senta Senta, novinha Bora meu parceiro Eu vou deixar você ir embora Mas o minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Há muito tempo a gente vem ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama e ele liga Até parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava sumadinha Eu tenho uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas o minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas o minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Há muito tempo a gente vem ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama e ele liga Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Alô meu irmão Alô meu irmão Alô meu irmão Seninha Eu tô pronto Nego duro Alvinicado Seninha Meninha Isso aqui é Zé Bandeira Jóis Bandeira Embarrofeto Forró Equipe calça Aperta Seninha chegou Seninha chegou Seninha chegou E tá meio do salão Seninha chegou Seninha chegou Seninha estourou E ninguém segura mais não Mas olha o pinicado Seninha Oh pinicado Seninha Oh pinicado Seninha Tá todo mundo fazendo Pinicado Seninha Mas olha o pinicado Seninha Oh pinicado Seninha Oh pinicado Seninha Tá todo mundo fazendo Pinicado Seninha E o pinicado Pinicado Seninha O pinicado Pinicado Goxozinho O pinicado Pinicado Seninha Tá todo mundo Fazendo pinicado, Zeninha Tá todo mundo fazendo pinicado, Zeninha Bota nas cabeças, bota nas cabeças, meu Lorde Eu tô pronto, nego duro Isso aqui é os vaques, Zé Bandeira, Jorge Bandeira e Barrofeito Bora raneando o depoço, Santa Luzinho Coracir do paredão, anel, sobra o choper e o bonitinho Zeninha chegou, Zeninha chegou, Zeninha chegou E tá meio do salão, Zeninha chegou Zeninha chegou, Zeninha estourou e ninguém segura mais não Mas olha o pinicado, Zeninha Olha o pinicado, Zeninha Olha o pinicado, Zeninha Tá todo mundo fazendo pinicado, Zeninha Mas olha o pinicado, Zeninha Olha o pinicado, Zeninha Olha o pinicado, Zeninha Tá todo mundo fazendo pinicado, Zeninha E o pinicado, pinicado Zeninha O pinicado, pinicado goxosinho O pinicado, pinicado Zeninha Tá todo mundo fazendo pinicado Zeninha Mas olha o pinicado Zeninha Vai! Ó o pinicado, Zeninha, ó o pinicado, Zeninha, tá todo mundo fazendo pinicado, Zeninha Mas ó o pinicado, Zeninha, ó o pinicado, Zeninha, ó o pinicado, Zeninha, tá todo mundo fazendo pinicado, Zeninha Bota nas cabeças, bora o raquete, Tom Gomes, bora meu Lorde, eu tô pronto e duro Essa é moral, galera boa da família Gomes, tamo juntos Bota em água e fedida, bora peteleca, rocha o navio, os vacãs Simbora!